O voto da ministra Rosa era aquele, como eu disse aqui no Jornal da Manhã, disse em outras edições do 3 em 1, aquele que concentrava as atenções, justamente porque era o fiel da balança. Era ela que iria definir uma maioria de 6 a 5 para qualquer um dos lados. No mérito, ela sempre votou dessa maneira que ela votou hoje, dizendo que a Constituição é taxativa e expressa ao prever que o momento do cumprimento da pena é o trânsito final em julgado. Porque até lá, segundo a Constituição, resistiria à presunção da inocência. A presunção da inocência só se encerra com o trânsito condenatório final em julgado, segundo ela. Ela disse que isso não é passível de interpretação, porque a Constituição é muito taxativa. Se fosse assim, o próprio constitucionalista teria previsto de outra maneira. Diz que não cabe uma comparação com o direito de outros países que adotam a prisão após condenação em segunda instância, porque justamente o direito desses países não é expresso ao prever a presunção de inocência até o trânsito final em julgado. E explicou por que ela votou diferente quando dos outros HCs, inclusive do HC do ex-presidente Lula. Ela disse que nessas ocasiões ela seguiu o princípio da colegialidade, entendeu que ela era voto vencido no mérito e que prevalecia a jurisprudência firmada a partir do voto do ministro Teori Zavascki. Então ela jamais votaria contra a maioria, contra o colegiado e que por isso, e também para preservar a segurança jurídica da coisa julgada, ela manteve nas discussões subjetivas, ou seja, as discussões sobre casos concretos, o voto que tinha sido firmado em jurisprudência pela maioria. Com isso ela até fez uma crítica àqueles que diziam que o voto dela é incompreensível ou que ela mudava de votação, dizendo que não, que no mérito ela nunca mudou, sempre seguiu o mesmo princípio. Ela foi muito extensiva ali em ler julgados da corte, em fazer toda a história dessa questão no Supremo, de como a questão foi sendo mudada de acordo com diferentes jurisprudências, mas disse que para ela nunca houve essa dúvida, nunca houve a dúvida sobre o que a Constituição definiu a respeito do momento de cumprimento da pena. Ela disse que respeita o voto dos colegas, que ela entende o clamor da sociedade por justiça, por fim da impunidade, que ela acha que tem de haver outras evoluções e outros aprimoramentos do direito para que se chegue a um cumprimento mais ágil e mais célebre da justiça, mas que não pode ser o juiz indo além do que prevê a lei. Que o juiz que julga mais rigorosamente do que a lei, ele está sendo injusto, segundo ela. Então, ela disse divergir de uma pequena parte do voto do ministro Marco Aurélio, que é o relator, não disse qual, disse que vai voltar ao assunto quando for a hora de modular a decisão, mas o próprio Marco Aurélio apostou que a parte em que ela diverge é aquela em que ele diz que todo mundo que está preso em segunda instância deve sair, inclusive com um HC de ofício. Ela não se estendeu sobre isso e ficou assim por isso mesmo. O ministro Toffoli aproveitou o voto da ministra Rosa Weber para louvar o fato de o Supremo ser um colegiado, de as decisões serem plurais, de haver essa divergência saudável entre os ministros, disse que isso é próprio da democracia e que é isso que garante o funcionamento da própria corte. A existência de opiniões plurais. O voto dela foi muito denso, foi bastante técnico, muito caudaloso. Ali, por vezes, ele dava a entender que ela ia por um caminho e não por outro, mas depois ficou claro que o que ela quis foi historiar toda a maneira como ela vem votando nessa questão ao longo do tempo para depois reafirmar o seu princípio desde antes, sempre conhecido. Com isso, deve ficar 5 a 5 pelos que acham que a prisão deve ser a pós-condenação em segunda instância e aqueles que acham que o trânsito final em julgado é que diz o momento do cumprimento da pena e caberá ao presidente da corte, Dias Toffoli, desempatar. Ele deverá desempatar dizendo que vale o trânsito final em julgado. Resta saber se ele vai insistir numa saída intermediária que ele advogou lá atrás, segundo a qual deve-se esperar apenas até o julgamento do recurso especial no STJ, então era uma espécie de terceira instância e aí já se poderia cumprir a pena ou se ele vai abandonar essa ideia que não foi muito bem acolhida por nenhum dos lados dos ministros e simplesmente votar com o relator ministro Marco Aurélio. Eu acho que existem argumentos técnicos sólidos para os dois lados, né? E acho que a gente deveria começar a cobrar com o passo seguinte a hoje, como sociedade, como formadores de opinião, que houvesse uma mudança na Constituição nesse aspecto, que a Constituição passasse a acolher de forma mais taxativa que o cumprimento da pena a partir da condenação em segunda instância não fere o princípio da presunção de inocência. Porque assim quer a maioria da sociedade e aí cabe ao legislativo representar o que quer a maioria da sociedade. É ele o poder que legisla, é ele o poder que altera a Constituição, é ele o poder que representa a sociedade porque por ela foi votado e porque existe fundamento para isso. Os dois juízos que analisam as provas, que se debruçam sobre elas e que julgam o mérito de uma sentença são o juízo de primeiro grau e o de segundo grau, a segunda instância. A partir daí, o que se tem no STJ e no STF são questionamentos que na sua maioria se atém a questões de legalidade, de forma, de se foram atendidos todos os ritos, de se a própria Constituição foi respeitada. É claro que dentro disso você encaixa qualquer tipo de recurso justamente para procrastinar. Então, eu acho que o momento seguinte aí da sociedade deve ser exigido ao Congresso uma mudança que deixe claro na Constituição e que, portanto, passe esse momento de interpretação que o Supremo está fazendo. Quanto às motivações dos ministros, eu acho muito difícil a gente prever isso sem resvalar para algum tipo de subjetividade da nossa própria parte. Ainda mais no caso de uma ministra como a ministra Rosa Weber, que não tem nenhuma ligação política, ela não costuma fazer declarações políticas e contraditórias e nem polêmicas, ela não compra controvérsias desse tipo. Então, eu não tenho porquê, dado o perfil dela, imaginar que ela teria uma motivação não legítima para o voto que ela está dando. Mas, se a gente analisar o histórico dos demais votos, há aqueles ministros que demonstravam convicção e aí convicção de mérito mesmo a respeito de que o cumprimento de segunda instância era possível e a luz da Constituição e que aí mudaram radicalmente para um discurso realmente de combate à Lava Jato. O ministro que fez isso foi o ministro Gilmar Mendes. Ele deu voto sistematicamente pelo mérito da prisão após condenação em segunda instância e ele sim deu uma guinada que é uma guinada de mérito que não tem como dizer que não é. Ele não era garantista nesse caso antes, passou a ser e isso coincide com o momento em que ele também fez um turning point de opinião sobre a Lava Jato, porque no começo ele era um entusiasta da operação e deixou de ser a partir do impeachment, mais notadamente. Então, eu concordo que há alguns ministros que deixam perceber que as suas antipatias pessoais e as suas convicções a respeito de eventuais abusos da Lava Jato pautaram a decisão nesse caso em outros concernentes ao combate à corrupção e ao combate à impunidade. Acho que sim, vai haver retrocessos, não é inegável isso. Você, a partir do momento que muda uma decisão que tinha sido um dos principais motores para levar a um início de combate à corrupção e ao início de cumprimento de penas mais efetivas, você tem um retrocesso inevitável. Eu acho que por isso, porque a sociedade apoia que se cumpram as penas e que os poderosos cumpram penas, porque serão eles os mais atingidos pela mudança de entendimento agora, por isso se deve cobrar do Congresso uma reforma na Constituição nesse item específico do momento do cumprimento da pena.